O que pensou aos pés a luz que encontrou o que tem, o que vai recolher Bem e Pai, as minhas mãos purificar meu coração Que eu ande em tudo que tu tens pra mim Oh, 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 oh Eu sou teu e tu és teu Eu vou querendo que eu te ia dizer Que eu te ia dizer Que eu te lembrei Que seja um povo pra ti, ó Deus És que aqui eu te estou Eu sou teu e tu és teu És que aqui eu te estou Eu sou teu e tu és teu Eu sou teu e tu és teu A ti, Senhor, bendito a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Eu sou teu e tu és teu e tu és teu Eu sou teu e tu és 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 meu Senhor Este aqui Rei de Deus Senhor Eu sou teu E tu és meu Minha vida Dou a ti Senhor Em cima Te estou E pra sempre Cantarei Paz em mim O teu querer Minha vida Minha vida Dou a ti Senhor Meu vida Te estou E pra sempre Cantarei Paz em mim O teu querer Minha vida Minha vida Minha vida